Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Viva como se você fosse morrer amanhã. Aprenda como se você fosse viver para sempre. A escuridão não pode expulsar a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. Sem música, a vida seria um erro. Imperfeição é beleza, loucura é genial. E é o melhor ser absolutamente ridículo do que absolutamente chato. Estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós estão olhando para as estrelas. Contos de fadas são mais do que verdadeiros. Não porque nos dizem que dragões existem. Mas porque nos dizem que dragões podem ser derrotados. Ontem é história. Amanhã é um mistério. Hoje é um dom de Deus. E é por isso que o chamamos de presente. Eu não falhei. Acabei de encontrar dez mil maneiras que não funcionarão. Eu sou suficientemente artista para desenhar livremente em minha imaginação. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado. A imaginação cerca o mundo. Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Não há agonia maior do que ter uma história incontável dentro de você. Para a mente bem organizada, a morte é apenas a próxima grande aventura. Faça o que puder com o que você tem, onde você está. O sucesso não é definitivo. O fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Quando uma porta de felicidade se fecha, outra se abre. Mas muitas vezes olhamos tanto para a porta fechada que não vemos a que foi aberta para nós. Você pode dizer que eu sou um sonhador. Mas eu não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Não adianta voltar para ontem, porque eu era uma pessoa diferente na época. É a possibilidade de ver um sonho se tornando realidade que torna a vida interessante. O que você deve fazer quando você não gosta de uma coisa é mudá-la. Se você não pode mudá-la, mude a maneira como você pensa sobre isso. Não reclame. Uma pessoa é uma pessoa. Não importa o quão pequena. Quando me desespero, lembro-me de que durante toda a história, o caminho da verdade e do amor sempre ganharam. Houve tiranos e assassinos. E por um tempo eles podem parecer invencíveis. Mas no final, eles sempre caem. Pense nisso. Sempre. Nada é impossível. A própria palavra diz em inglês. Eu sou possível. Faça o que puder, pois você será criticado de qualquer maneira. Eu não posso lhe dar uma fórmula infalível para o sucesso. Mas eu posso dar-lhe uma fórmula para o fracasso. Tente agradar a todos o tempo todo. Nunca duvide que um pequeno grupo de cidadãos atenciosos, comprometidos, podem mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que já pôde. A felicidade não é algo pronto. Vem de suas próprias ações. A paz começa com um sorriso. Seja o que for, seja bom. Dois erros não fazem um acerto. Mas eles dão uma boa desculpa. E uma vez que a tempestade acabou, você não vai se lembrar como você conseguiu passar, como você conseguiu sobreviver. Você nem vai ter certeza se a tempestade realmente acabou. Mas uma coisa é certa. Quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa que entrou. É disso que se trata esta tempestade. Não é bom pensar que amanhã é um novo dia, se você não cometeu erros nele ainda? A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Sempre faça o que tem medo de fazer. A mente é seu próprio lugar. E em si pode fazer um paraíso do inferno ou um inferno do céu. Nossas vidas começam a terminar no dia em que ficamos em silêncio sobre coisas que importam. O talentoso atinge um alvo que ninguém mais pode acertar. O gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver. No final, lembraremos não as palavras de nossos inimigos, mas o silêncio de nossos inimigos. O mundo está realmente cheio de perigo. E nele há muitos lugares escuros. Mas ainda há muito que é justo. E embora em todas as terras o amor esteja agora misturado com o luto, ele cresce, ele cresce e se torna maior. A fantasia não é uma fuga da realidade. É uma maneira de entendê-la. Nunca deixe seu senso de moral impedi-lo de fazer o que é certo. Assuma a responsabilidade de sua própria felicidade. Nunca coloque nas mãos dos outros. Eu posso ser mudado pelo que acontece comigo, mas eu me recuso a ser reduzido. Se você se lembra de mim, então eu não me importo se todo mundo me esquece. Se você não pode voar, então corra. Se você não pode correr, então caminhe. Se você não pode andar, então rasteje. Mas sempre siga em frente. Transforme suas feridas em sabedoria. Quando você elimina tudo o que é impossível, então o que resta, por mais improvável que seja, é a verdade. A oração não é pedir. É um desejo da alma. É admissão diária da fraqueza. É melhor em oração ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não é o que você tem, ou quem você é, ou onde você está, ou o que você está fazendo que o faz feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre isso. O que eu preciso é de dente de leão na primavera. O amarelo ou brilhante que significa renascimento em vez de destruição. A promessa de que a vida pode continuar, não importa o quão ruim sejam nossas perdas. Tenha cuidado quando uma pessoa nua lhe oferece uma camisa. E no final, o amor que você toma é igual ao amor que você dá. Eu não temo a morte. Eu estava morto há bilhões e bilhões de anos antes de nascer. E não tinha sofrido o menor inconveniente com isso. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Em vez disso, ele vai perguntar quanto amor você colocou no que você fez. É só depois que você sai da sua zona de conforto que você começa a mudar, crescer e se transformar. Você não pode controlar o comportamento dos outros, mas você sempre pode escolher como você reage a ele. Não julgue cada dia pela colheita que você colhe, mas pelas sementes que você planta. Mas eu sei, de alguma forma, que só quando está escuro o suficiente, você pode ver as estrelas. Simplicidade, paciência, compaixão. Estes três são meus maiores tesouros. Simples em ações e pensamentos. Você volta à fonte do ser. Paciente com amigos e inimigos, você concorda com a forma como as coisas são. Compassivo consigo mesmo, você concilia todos os seres do mundo. O passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. O passado é um lugar de aprendizado, não um lugar para viver. não um lugar de viagem de ver. Então, Obrigado.